Você sabe por que a gente tem que cuidar de faixa branca de jiu-jitsu? Na sequência aí eu vou te falar, então bora lá! Pessoal, olha esse vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre as brincadeiras Quero que o jiu-jitsu sabe, que sempre tem aquelas brincadeiras, né? Tipo faixa branca de jiu-jitsu Ah, isso é coisa de faixa branca de jiu-jitsu Aquelas brincadeiras tipo faixa branca nem é gente, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser evitada no jiu-jitsu, por quê? Vamos entender, pessoal Se eu sou um iniciante, chego na academia, aí vejo, tipo, dois graduados Dois pretos, dois marrons, falando Essa coisa de faixa branca, ó Essa coisa de faixa branca, tipo A faixa branca nem é gente, pô Imagina, tipo, isso fica feio Porque, tipo, o cara não vai querer treinar, porque imagina Ele começa a nutrir, ah, você é tratado, pô Como um ninguém, academia Só porque eu tô iniciando agora, só porque essa faixa é branca Então, tipo, isso Tanto vai desmotivar ele, vai afastar ele da academia Como, tipo, vai deixar ele com a imagem Errada do graduado da pessoa, né? Porque imagina que ela fala mal Porque realmente o que segura a academia, pessoal, é faixa branca de jiu-jitsu Aquela frase, meia batida, mas é a frase certa, tipo Toda faixa preta é uma faixa branca que não parou de treinar Entendeu? Todo mundo é faixa branca Porque, tipo, a faixa branca é a faixa inicial no jiu-jitsu Então, você vai pegar nas graduações com o passar do tempo Mas sempre você começar na faixa branca Então, é uma faixa de iniciante, logicamente E nela você vai aprender muito, entendeu? A faixa branca é uma das coisas mais importantes na academia Por quê? Porque sempre vai dar aquele jeito na academia Entendeu? Nunca você vai ter uma faixa azul, uma faixa roxa duro Sem essa faixa branca Iniciante que vai aprender o beabá com você Certo? Então, é uma dica que eu dou Se você é esse cara, tipo, que faz essas brincadeirinhas Mesmo que seja com um cara também que não ligue Porque muitas vezes você brinca com a pessoa com faixa branca Ele já, tipo, já tem um certo tempo de treino Um grau, dois graus Ele, dependendo do ambiente, ele não vai se importar Mas às vezes você faz isso e o iniciante que começou hoje Vai ver e vai se importar Ele vai ficar magoado, vai ficar desmotivado Então, o bom é você evitar essas brincadeiras Porque aí já corta isso, pessoal Porque, tipo, realmente é muito difícil a faixa branca de Jiu-Jitsu Você passa por muita coisa Às vezes a pessoa não quer treinar com você E muitas vezes tem faixa branca Porque começa a treinar um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano E já é duro Pô, não seja esse cara que tem desmenospreza Porque não tem muita gente que só tem Vamos pô, faixa roxa Faixa marrom Não quer treinar com faixa branca Porque aí às vezes o cara é iniciante Tem que explicar Tem que auxiliar E isso é a virtude do graduado na academia É instruir os menos graduados Pra que eles consigam também ter suas evoluções Suas graduações Então, pessoal É onde que eu dou Tenta evitar essas brincadeiras Se você é um cara que faz essas brincadeiras Mesmo que o outro cara não ligue Tenta evitar Porque às vezes você faz brincando com um Mas às vezes tem um iniciante de perto Que não tem essa cabeça ainda E vai acabar se desmotivando E vai sair da academia E muitas vezes vai até Recomendar mal a academia O cara vai perguntar Ah, foi onde tal É bom Não, pô Lá o pessoal não respeita o iniciante Fica com brincadeira Que a gente nem é gente Não serve pra nada Imagina Então isso fica feio Agora já assim Se você chega na academia Faixa preta lá o líder Te acolhe Te ensina Rolamento Basco Fui de quadril Marra faixa Quando perguntarem a você sobre ele Quando perguntarem a ele Só que você é melhor dizendo Ele vai dizer Não, esse cara é bom Cheguei lá Me recebeu a maior humildade Fez tudo certo Me auxiliou com tudo Você vai ficar bem visto Então o que eu dou pessoal Tem que evitar essas brincadeiras Tá bom Pra poder ter um âmbito familiar Na academia Um âmbito bom Porque você não corre Espantar Novos alunos E cativa Teres suas faixas brancas Porque Faixa branca É outra faixa mais importante Você aprende tudo Coisas que você está fazendo Bem na faixa preta Você aprendeu Na faixa branca Faixa azul Faixa roxo Faixa marrom Tá bom Esse foi o vídeo de hoje Para ter gostado Pessoal Para não perder mais dicas Como essa Só peço uma coisa Se inscreve no canal Que é muito importante Ative o sininho também Para toda vez que eu postar Um vídeo novo Você receber a notificação Tá bom Todas as minhas redes sociais Está aqui na descrição Alguém também deixa o like Nessa mãozinha aí Fortalece muito Tá bom Também esse aqui é meu Instagram Lá eu posto coisa No meu dia a dia De treino De viagem De competição Estava até sem postar Muito vídeo aqui Essa semana passada Porque eu estava viajando Em Recife Quem me segue lá no Instagram Sabia Ela fazendo Resolvendo as coisas lá Mas já cheguei aqui Em Salgueiro Vou começar Voltar aqui com vocês Então esse vídeo está saindo Terça-feira Aqui sempre sai vídeo Às vezes Saem alguns vídeos bônus Outros dias Mas de certeza Terça e quinta Tem vídeo aqui para vocês Tá bom Então Também todos os patrocinadores Que me ajudam Nas competições Nos treinos Está aqui na descrição Os links na descrição Vai lá Confere o trabalho deles Muito importante Essa força Porque você dando a força Para eles E está me ajudando também Porque eles me ajudam Tá bom pessoal Então estamos juntos Até o próximo vídeo Os Tchau 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 Tchau